Um carro elétrico que tem previsão de rodar oficialmente pela primeira vez no próximo ano tem tudo para agradar os ecologistas. Ele pode ser carregado até pelos raios do sol. Vejam agora todos os detalhes. O esportivo SUV elétrico Fisker Ocean, que foi mostrado ao mundo pela primeira vez no ano passado como um novo concorrente para o Tesla Model Y deve chegar ao mercado em novembro de 2022. Para as baterias do Ocean, a fabricante anunciou um acordo com uma empresa chinesa que pode trazer uma possível produção de 150 mil a 200 mil veículos elétricos. Segundo a Fisker, o teto solar do SUV vai trazer um carregamento suplementar ao que é feito nas tomadas. A potência do motor é de 306 cavalos e o carro pode chegar a incríveis 482 quilômetros de autonomia entre as recargas. A expectativa é de que o veículo custe em torno de 40 mil dólares. E pelo jeito, o Ocean agradou. A empresa já reportou mais de 17 mil reservas. Bonito, interessante, não? Boa sacada.